Eu preciso registrar tudo desde o começo Aguarde Cobrou o ingresso aí da moçada, hein? Nosso material Nós vamos para os Jogos Olímpicos Matéria-prima? É, porque a gente não tem condições de andar em treino, no gelo A gente anda no saco e no barro Saco no barro Brasileiro, isso aqui é brasileiro Espátio de rico Esta aqui é a trilha onde os bravos e intrépidos Como é que chama esse esporte, Fábio? Esta é a pista onde eles vão descer Os bravos esportistas do esquibarro Descer por essa pista perigosa Onde um passo e falso significa morte Ó, esta foi boa, hein? Porção, hein? Aqui vem a matéria-prima Para a execução do esquibarro Água Cachoeira de água Eles abriram as comportas lá em cima Está quase tudo preparado Tudo pronto para a prova de esquibarro Onde eu já disse Um passo em falso significa morte Vem cá, ó, ó Vem cá, ó Daqui, ó Tem sol aí Agora estou Marcando a saída, ó Vai! Vai! Tempo, tempo, tempo Tempo, hein? Pessoal Os bravos, barro no saco e saco no barro Aqui, ó Olha essa curva, meu Agora, saco no barro descendo Puta, merda, saco a pószak, aliás